Essa luta é espantosa. É, e se não assistirmos, vamos nos arrepender por toda a vida. Ah, esse guerreiro de cabelo loiro parece aquele cara que caiu no caminho da serpente há muito tempo. Ah, e é mesmo? E se me lembro bem o nome dele, parece que é Goku, não é? Como eu odeio esse cara, foi ele que destruiu todos os meus sonhos e a minha nave espacial naquele tempo. Que ele perca essa luta, que o matem! Ainda assim estou surpreso. Não imaginava que pudesse existir uma luta mais impressionante do que a minha. Amigos, mas quem é o outro cara, hein? Eu nunca tinha visto.